Olá, meu nome é Silvia Almeida, eu estou diretora da DIP aqui em 2021 no Campos Ouro Preto e hoje eu vim trazer para vocês aqui um edital de extensão, de uma ação de extensão da DIP, é o edital 28-2021, que trata do processo de seleção de projetos de extensão com financiamento. Ele traz uma novidade com relação às modalidades de bolsas, pode ser implementada aqui também a PIBTEX, que é a bolsa para os alunos do curso subsequente, dos cursos técnicos subsequentes, além das já famosas bolsas PIBTEX e PIBTEX Júnior. A inscrição dele, para a gente ter bastante atenção aí, as inscrições iniciaram-se dia 23 de junho e terminam no dia 23 de agosto de 2021. O prazo de inscrição dos projetos de extensão está separado do prazo de pesquisa para não sobrecarregar os servidores, que muitas vezes têm projetos nas duas linhas, né? A vigência dele é de 10 meses e inicia-se em outubro de 2021. Precisando de alguma coisa, novamente, a DIP está à disposição, inclusive para auxiliar aí com relação à submissão no swap. Então, basta mandar aí um e-mail para dip.ouropreto.ifmg.edu.br. Obrigada, até a próxima!